Amigo, você que acompanha nossos vídeos aqui em Bastidores do Chico Museu, eu estou tirando aqui umas canas aqui para a gente moer, mas você vai ver esse vídeo lá com a Daniela que ela vai moer no higênio pela primeira vez, aqueles higênio antigo, hein? Aí eu espero que você assista o próximo vídeo para você ver como é que vai ser a reação, porque não vai ser fácil. Aí eu estou tirando aqui umas canas, eu tirei três aqui, vou tirar mais um aqui. Essa parte que a gente usa para plantar, porque tem que continuar o plantinho, depois o planto. Aí tem que tirar aqui as palhas. Aí o correto das canas é para esse aqui, para tirar mais ou menos água e sujeira. Olha só. Bom, tirei por alto, está certo? Pois acompanha o vídeo, você vai assistir lá no próximo vídeo, a Daniela Muevicana. Aquele abraço para todos. Aí, Daniela, tudo bem? Tudo. Pronto. Olha só, só aqui tem quatro. Essa amarela aqui é a famosa cana caiana, que é uma cana bem doce e ela é mole, para chupar ser muito bom. Agora, essa daqui é muito dura, só por isso que o caldo que é bom, água, como é que chama agarapa. Está certo? Boa aí, se inscreva aí no canal. Está certo? Aquele abraço. Boa aí, gente. Tchau, tchau